Eu vi, pai, quase que eu faço esse vídeo, hein? Eu vi. É que eu olhei pra frente. Ô, louco! Ô, louco! Não é qualquer birosca, não, pô? Olha lá, filho, que linda! Que da hora, pô! É, agora espera pra passar na passarela. Filho, espera. Filho, espera. Espera, papai. Espera aí. Seguiu pra mim, Bruno? Tá filmando. Vem. Pronto? Obrigado. Consegue, Bu? Ah, você me dá uma... Só o final. Vem. Viu? Que legal, cara! Olha essa cachoeira! Cuidado agora, vê por onde pisa. Curti, curti. Justo? Mas deve ser raso ali, né? Então, não entramos aqui, eu não esqueci. A gente foi lá pra cima. Ah, tem outro? Tem outros ainda? Não, a gente ficou nessa queda, gente. Aí, na hora a gente vem embora, eu... Putz, é mesmo, nem desceu. É, eu... Eu acho que eu não entraria por causa da cor da água. Ó, desanima. Muito barrosa, tá? Não sei, acho que eu entro ainda. Você quer tirar uma foto ali? Vou tirar uma foto sua. Pera aí, pera aí. Você tá da hora aí. Ah, por favor. Obrigado, Mar. Quer ir tirar uma foto ali na pontinha, ó? Cuidado. Não. Não? Papai te ajuda. Não, já consigo. Consegue? Curti. Curti, mano. O maluco é corajoso. Você é corajoso demais. Muito bem. Beijinho. Você é muito corajoso. Não. Fica aí, ó.